Muito bem, agora faltam 11 minutos para as 3 horas da tarde. Estamos de volta com Conexão Futura aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site futura.org.br. E cada vez mais é comum a gente ver crianças mexendo em celulares, em tablets e computadores com muita desenvoltura. Até os bebês, antes mesmo de andar ou de falar, já se encantam com os equipamentos e com as travessuras que podem fazer apenas com um toque na tela. A tecnologia faz parte da vida da nova geração. Eles usam no dia a dia, em casa, para jogos eletrônicos e até para se conectar com os amigos. Lidar com naturalidade com a tecnologia é bom. Mas até que ponto essa relação interfere no comportamento da criança, no seu aprendizado e no seu relacionamento social? Bom, quem fala mais com a gente sobre esse assunto é a Carla Beatriz Valentini, que é doutora em informática na educação e professora do programa de pós-graduação em educação da Universidade de Caxias do Sul, na região da Serra Gaúcha. Tudo bem com você, Carla? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem. Bom, a gente sabe que cada vez mais é um caminho sem volta da criançada se integrar com os equipamentos que os adultos também gostam tanto, como os celulares, com o toque digital na tela, com os tablets também, com os computadores que estão cada vez mais aí no nosso dia a dia. Mas de que forma a gente pode pensar, então, num uso mais benéfico para a criança desde pequena? Você vê que desde pequenininho é bom uma criança já ter contato com equipamentos eletrônicos? Olha, a criança de hoje e já de algumas décadas nasce imersa nesse mundo tecnológico, que a gente chama de geração digital, nativos digitais, enfim, tem vários nomes para esse tipo de conceito dessa geração. E, como todas as questões, a gente precisa considerar o caminho do meio, nem tanto a tecnologia e nem tanto sem a tecnologia, né? A criança, por seu desenvolvimento, ela se beneficia de muitos aspectos e uma variedade grande de interação. Então, a tecnologia pode ajudar, mas, precocemente, a gente tem que mediar isso com muita atenção, não deixando os aspectos do desenvolvimento social e físico acompanhados também pelo adulto, pelo professor, pela família. Agora, você falou em precocemente, qual seria, então, uma idade mínima? Existiria aí uma idade mínima para que não fosse um contato precoce demais com equipamentos eletrônicos? Na verdade, a gente não existe isso pensado tecnicamente, cientificamente ainda. A gente investiga como as crianças interagem e, como você falou, desde cedo os bebês já começam os pais deixando mexerem com tecnologia. Hoje nós temos a tecnologia touch, então, com o toque, eles já têm o resultado da sua ação na tela. E isso pode se tornar um brinquedo interessante para a criança, mas no sentido que ele seja também momentâneo, como outros aspectos. Então, eu não diria que a gente tenha uma idade mínima, porque a gente também não pode não apresentar o mundo para uma criança pequena. A criança pequena, ela deve ser imersa a cultura que ela está. A gente apresenta tecnologias outras, analógicas, por exemplo, o livro para uma criança desde que ela é bebê. Então, a gente também não tiraria tecnologia digital do mundo da criança. Tudo é a questão de como ela vai ser mediada, como a intervenção do adulto ajuda essa criança a se desenvolver e não simplesmente deixar a criança fixada na tecnologia, porque as tecnologias digitais, elas favorecem muito a criança ficar imersa, brincar, interagir, ter um retorno, um feedback rápido. E com isso, ela mergulha muito nesse tipo de interação. Muitas vezes, o produto pode ser interessante, deixar a criança mais envolvida em alguma coisa, mas isso nem sempre é bom para o seu desenvolvimento. A gente sabe que muitas vezes, os pais têm deixado cada vez mais as crianças brincarem com seus celulares, com os tablets, em locais públicos, no restaurante, ou até fazem do tablet ou do celular como uma nova babá eletrônica. Agora, eu quero saber de você, Carla, de que forma a gente pode pensar que essa nova tecnologia pode ser melhor aproveitada e pode influenciar no aprendizado da criançada dentro da escola? Pois bem, as tecnologias, elas estão imersas na sociedade, é o que a gente chama da cultura digital, presente no dia a dia de todos. No entanto, a escola ainda precisa fazer aproximações da cultura digital. Nós estamos num contexto atual onde os educadores, nós, viemos de uma geração analógica e temos estudantes que vêm de uma geração digital. Então, a escola precisa ficar atenta à forma como a criança aprende. Sabemos que as tecnologias mudam a forma de pensar da sociedade e a sociedade muda a tecnologia. Isso é não linear, né? Então, alguns aspectos que a cultura digital apresenta, que é a não transmissão, onde todos interagem, a sociedade em rede, a conversação, a ação, a interação, a escola precisa privilegiar e considerar isso para os seus espaços de aprendizagem. Considerar questões que a tecnologia usa para o brincar, para o jogar, que aspectos esses a escola pode trazer para os seus espaços educativos. Agora, Carla, a gente pensando nessa questão do desenvolvimento das habilidades de relações interpessoais, a questão que a gente falava agora um pouquinho dos pais que deixam as crianças usando por muito tempo, a questão dos tablets, a tecnologia do videogame mesmo, como uma forma de distrair a criança. De que forma isso pode prejudicar essas habilidades da criança de ter relações interpessoais, de se relacionar com o outro, uma vez que ela pode passar muito tempo ali sozinha, só ela e um equipamento eletrônico? Eu diria que as relações interpessoais, hoje elas são diferentes. A gente não pode dizer que são melhores ou piores, como também o processo de aprendizagem, cognição, interação com o mundo. É diferente. Então, a criança que interage hoje com o celular, no computador, no tablet, ela vai usar muito a rede social. Ela vai conversar com amigos por diversos tipos de programas específicos para interação individualmente ou em grupos. Então, aí há uma interação social, mas ela é diferente da interação social que as crianças e jovens tinham há 10, 15, 20, 30 anos atrás. A interação social, ela acontece mesmo digitalmente. Ela está interagindo. O que a gente precisa observar e acompanhar, enquanto educadores e família, é que não seja só a interação pelo dispositivo eletrônico, pelos meios digitais, com quem essa criança vai estar conversando, orientação sobre o uso seguro da internet. Ela pode conversar com seus amigos conhecidos, mas ela pode, ingenuamente, estar conversando com alguém que se diz criança, jovem e não ser. Então, essa orientação e esse cuidado é importante. A gente não dá para dizer que nós temos uma diminuição da interação social no geral, mas nós temos uma diferença da interação via as tecnologias digitais. Muito bem, então, professora. Infelizmente, o nosso tempo já acabou, mas agradeço a sua participação e suas dicas importantíssimas aqui no Conexão. Professora Carla Beatriz Valentini, falando com a gente diretamente de Caxias do Sul, na belíssima região da Serra Gaúcha. Obrigado, professora. Boa tarde. Boa tarde, eu agradeço. Muito bem, na próxima entrada do Conexão, a gente fala sobre educação socioeducativa. Adolescentes envolvidos em atos infracionais e que cumprem medidas socioeducativas também têm direito à educação. Mas será que as instituições existentes estão cumprindo a lei? E o modelo atual de internação é o ideal? Desde já, mande para a gente sua pergunta pelo Facebook ou pelo Twitter do Canal Futura, ou ainda participe pelo telefone 0 operadora 21 3523 4098. Os contatos que estão aqui na tela para você. A gente volta daqui a pouquinho, logo depois do programa Nota 10, Primeira Infância. E eu espero você. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho